Olá, o pastor Renan Lopes passou por uma situação muito triste e constrangedora. Para quem não conhece o pastor Renan Lopes, o jovem pregador, que ficou conhecido no Brasil inteiro por pregações pentecostais. Pregador dos ideões missionários da última hora. O pregador, pastor Renan Lopes, é conhecido pela forma eloquente, alegre, introvertida. Pregações pentecostais. Recebeu uma mensagem via WhatsApp de um pastor de Brasília, que não temos a informação, mas eu vou colocar o áudio aqui para vocês. Infelizmente, eu não posso pronunciar aqui, mas o rapismo no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, no meio do futebol, vários casos, pessoas famosas, venham a público e, infelizmente, é uma realidade que precisa acabar. Lamentavelmente, acontece agora dentro da igreja evangélica. O pastor Renan Lopes veio a público se pronunciar e nada melhor do que o próprio pastor Renan Lopes falar o que aconteceu de fato com ele e sua família. Ouça o áudio. Pai de Cristo, passando aqui, para falar sobre um assunto muito delicado, que chega a ser chato falar sobre essa situação, algo que eu jamais imaginei que passaria, ou que vivenciaria algo do tipo. Mas, devido às proporções que se estão tomando, eu preciso me pronunciar. Hoje eu recebi uma mensagem, na verdade, um ataque na minha assessoria, vinda de um pastor de Brasília, e, de forma agressiva, de respeitosa e racista, isso mesmo, racista. Devido a um vídeo que vazaram o meu, em um momento com a minha família, numa praia, em um passeio com a minha esposa, e a mensagem que eu recebi desse pastor foi a seguinte, ele diz, avisa esse nego para tomar juízo aqui em Brasília, aí ele fala o nome da denominação e não vou falar por respeito à igreja, ele diz, somos mais de duas mil igrejas no Brasil, e aqui ele não prega mais. e ele diz, isso é um desrespeito muito grande. Aí ele manda outra mensagem dizendo, respeite os costumes da igreja. E ele termina dizendo, isso é uma desgraça muito grande. Eu peguei essa mensagem, confesso que eu fiquei indignado ao ler, mandei para o meu pastor, pastor Elias, para a minha pastora Fabiana, que também é minha advogada, e para alguns amigos, e nós ficamos indignados pela forma com que esse pastor se refere a mim, uma vez que ele não me conhece, uma vez que não é meu amigo, e me ofende eu sendo um pastor, um homem casado, um pai de família, e estou usando esse vídeo que vazaram de um momento de descontração com a minha família, um vídeo que eu não postei, um vídeo que é pessoal, que eu mandei para um amigo particular, e esse amigo, infelizmente, confiou em um outro amigo, e esse outro amigo acabou vazando o vídeo, e o vídeo caiu em um monte de pessoas mais intencionadas que estão tentando denigriar a minha imagem, e através desse vídeo, tentar trazer escândalo para igrejas tradicionais, eu vindo de uma igreja tradicional, pois eu sou assembleano, e hoje eu sofro esse ataque, esse vídeo já chegou em grupos de pastores, em vários grupos, em vários lugares, Nordeste, Brasília, São Paulo, Espírito Santo, alguns mandaram mensagem para mim, alguns amigos acharam engraçado, outros já estão usando o vídeo para tentar me denigrir, e realmente o vídeo não tem absolutamente nada, não falo nenhuma palavra para chula, não brinco com nenhuma, com nada espiritual, eu só estou mesmo mostrando que eu estava tomando banho de argila, devido ao passeio que eu fiz em uma praia em Pernambuco, e nesse passeio eu tinha o banho de argila, que é medicinal, e também age na área da estética, da pele, essas coisas assim, enfim, devido a esse vídeo que eu estou em um momento com a minha família, e agora eu estou sofrendo ataques, e hoje eu me deparo com uma situação tão ridícula, nunca imaginei que um momento de descontração com a minha família é de respeito a costume de igreja, ou de respeito a uma igreja, e eu quero deixar aqui registrada a minha indignação, estamos indignados por esse racismo, essa injúria, ainda mais tratando-se do contexto que nós estamos vivendo hoje, de racismo no esporte, em várias áreas aí, vários acontecimentos no mundo, a respeito do racismo e sofrer de alguém que se diz ser um pastor. Fica aqui a minha indignação, e esse vídeo é um vídeo pessoal, não posto, quem conhece aqui sabe que minhas redes sociais é para o meu ministério, não posto coisas pessoais, não posto fotos sem camisa, nada que desrespeite algum uso e costumes de alguma igreja, e eu sofro esse ataque vindo desse pastor de Brasília, com essas palavras que me ofenderam, me agrediram, e de parte da orientação do meu pastor-presidente, da minha advogada, e de alguns amigos, estou passando aqui para registrar a minha indignação, vocês vão ver, vou aqui postar para vocês, o crente a festa a ouvir, e vocês vão ver, Deus abençoe, fica aqui a minha indignação, Deus abençoe. Aqui está a mensagem, está aí a fala, o pronunciamento do próprio pastor Renan Lopes, é importante lembrar aqui, ele foi muito sincero aqui na sua fala, como pastor, como homem de Deus, acredito que a gente pode discordar e concordar, agora chegar a esse ponto, esse ponto que chegou o tal pastor que eu não sei quem é, lamentavelmente já está circulando nas redes sociais esse pronunciamento do pastor Renan Lopes, que eu não vejo nada de mais no ministério dele, tem algumas coisas que a gente discorda que eu não vou entrar aqui agora nesses méritos, porque até não é o caso, existem alguns pontos, algumas coisas que a gente discorda, mas discordar não significa que ele não é homem de Deus, assim como outros pastores, como por exemplo, tem outros pastores que eu discordo muito de alguns pontos doutrinários, usos de costumes, porém, eu não posso afirmar que o tal pastor não é homem de Deus, que não vai para o céu, agora, esse pastor chegar a este ponto, olha onde, como se não bastasse tantos escândalos no nosso meio evangélico, como se não bastasse mais essa bomba, aí eu fico, eu fico a me perguntar, como é que, já que o tal pastor diz que somos duas mil igrejas, ó pastor, a igreja é uma só, esse pastor que sofreu essa injúria, eu não vou completar, embora ele falou aqui, ele também faz parte dessa igreja, não somos mais, não somos duas mil igrejas apenas, somos uma única igreja, dá para entender a forma, dá para entender, e está aqui, não sei se a câmera vai focar, mas está aqui, a mensagem, não, eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou fazer a timeline, vou deixar a mensagem, como é público, tudo que vem a público, o que vem para as redes sociais, se torna público, eu só não postei o vídeo aqui, porque o vídeo foi postado por um outro canal, exatamente, o canal também, não respeitou os direitos autorais, eu estou usando só o áudio, também, porque eu quero garantir esse direito, eu quero me privar, então tem que ter, se a plataforma exige, então tem que respeitar, mas o vídeo já está circulando por aí, só que, lamentavelmente, dentro de uma igreja evangélica, é um absurdo, só que, é uma realidade, é uma realidade, que precisamos enxergar a cada dia, aqui está uma pessoa que, é um pastor, é um pastor renomado, porém, sendo jovem, muito renomado, pregou em vários congressos, prega em vários congressos, se você puxar na plataforma, o meu filho, o que mais assiste, eu vou tirar pelo meu filho, eu tenho um filho, que inclusive está lá vendo pregação, o meu filho, ao invés de estar nas ruas, nas drogas, nas comunidades, ou por aí afora, fazendo o que não presta, está ouvindo pregação, pregação do Renan Lopes, eu quero deixar registrado aqui, independente de alguns pontos, que a gente discorda ou não, ou concorda, existe milhares de jovens, como o meu filho, que está se espelhando, alguém pode até me criticar, quem é que nunca se espelhou em alguém, para começar o seu ministério, quem é que nunca, acompanhou alguém, isso é bíblico, o apóstolo Paulo diz, seja de meus imitadores, imitadores, porque eu de Cristo sou, se a pessoa passa, bons exemplos, se a pessoa, é uma pessoa respeitada, se a pessoa, é uma pessoa de Deus, por que eu não tenho que respeitar? Lamentavelmente, o pastor que disse, que tem mais de duas mil, são mais de duas mil igrejas, ele errou, porque a igreja é uma só, agora, mais de dois mil rótulos, eu concordo com ele, aí eu fico a perguntar, a me perguntar, como é que fica o jovem, dessa igreja, que segue o Renan Lopes, como é que fica? Como é que fica, na verdade, eu não vou nem colocar aqui, os conservadores, os que conhecem Bíblia, o que respeitam o ser humano, porque, injúria, pontinho, pontinho, é crime, e ele já falou, que assonou os seus advogados, deixa eu subir aqui, que eu até esqueci, eu até esqueci, de ampliar a minha imagem, e, lamentavelmente, é uma realidade que está dentro da igreja, que está nos colégios, nas grandes empresas, é uma realidade que está na sociedade, não vamos generalizar, mas, realmente, como ele não colocou no futebol, no esporte, existem casos, casos, mais casos, e agora, um pastor, renomado, que até então, me aparenta ser um homem sério, porém, eu discordo de alguns pontos, que milhares de jovens, tem várias pregações dele, aqui na plataforma, inclusive, pregando-os em congresso, para jovens, e, lamentavelmente, pela fala, e pela postura, do pastor, há um vídeo que ele postou, que é o vídeo com a família, de repente, está no momento, de distração, com a família, vem cá, tem que espiritualizar tudo, tem que espiritualizar tudo, o pastor não pode sair para a praia, não pode ir com a família, passear em um parque, porque já perdeu a graça, muito pelo contrário, a minha família não começa na igreja, a minha família começa dentro de casa, o pastor tem que ser pastor dentro de casa, para depois ele querer dar lição de moral, em qualquer um outro pastor, ou qualquer outro tipo de crente, enfim, lamentavelmente, deixa aqui, a minha voz de repúdio, lamentavelmente, lá onde fica o Espírito de Deus, eu tenho aqui acesso ao print, na conversa, vocês não tem noção, vocês não tem noção, lamentavelmente, que Deus possa ter misericórdia, e que ele pague, que o pastor possa responder, possa responder, e que possa vir a público se desculpar, porque o negócio é grave, Deus abençoe você Brasil, e que a gente não tem noção, 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 A CIDADE NO BRASIL